Quem é homem de bem Não vai assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem Não dá, é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai, e se um dia ele cai Cai bem Caboeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para anotar Birimbal me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza, camarada Quem é homem de bem Não traz o amor que lhe quer Seu bem, quem diz muito que vai Não vai, e assim como não vai Não vem quem de dentro de si Não sai, vai morrer sem amar Ninguém, o dinheiro de quem Não dá, é o trabalho de quem Não tem capoeira que é bom Não cai, e se um dia ele cai Cai bem Caboeira me mandou Dizer que já chegou Chegou para lutar Mirimbal me confirmou Vai ter briga de amor Tristeza, camarada E, camarada E, camarada E, camarada E, camarada Obrigado.